oi amiguinhos do taikid se você não é inscrito ainda se inscreva em nosso canal e já da o joinha ai que o vídeo já vai começar mas antes de começar clique no sininho para receber todos os nossos vídeos tão legais então vamos ao vídeo pessoal vamos olha jojepig eu tenho um kinder ovo você quer? é mas você vai me dar? não primeiro você me disse vai querer ah é que toda vez que eu digo o que quero você diz vai comprar ih logo hoje que eu ia te dar jojepig não 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 pera ai pera eu quero sim eu quero 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 é você quer? então compra eu pedi um kinder ovo pro papai pig ah é vai lá vai lá oba cebolinha você tem um kinder ovo ai é? hum que delicia me vem seu bocão ele é meu e eu não te dou eu vou comer ele tudo sozinho e agora? espere espere mas por que ao invés de você comer você não planta esse ovo ai nesse vaso? plantar como assim? claro se você comer ele vai acabar mas se você plantar ele vai crescer uma arvore de kinder ovo e você vai nascer um monte de kinder ovo na arvore e você vai ter milhões e milhões de kinder ovo e vai poder poder comer kinder ovo todo dia e toda hora pois é pois é pois é pois é e aí senhor bocão você viu cebolinha eu queria mostrar meu kinder ovo e ué você também tem um kinder ovo? não é meu não é meu é do que tu quer dizer é meu é meu sim é é é é é sabe o que que é jorge pig é que eu vou esconder o meu kinder ovo aqui nesse vaso e vou falar pra senhora bocana que alguém me roubou o meu ovo e aí ela vai me dar outro ovo kinder ovo hehehehe que boa ideia então eu vou esconder meu ovo aqui meu kinder ovo e aqui e vou lá pedir pro papai pegue e me dar outro vou falar que roubaram meu kinder ovo né na verdade ele vai tá aqui aí eu vou ter dois kinder ovo hehehe eu vou lá ho 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 agora eu tenho dois kinder ovo ho 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 bobinhos ho 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 hahaha agora é só regar meu kinder ovo e eu vou ter uma arvore com milhões de kinder ovos e ei o que você tá fazendo cebolinha quer roubar meu kinder ovo o que você que quer me roubar não você que quer roubar que ele é do meu olha jorge pig estão faltando dois kinder ovos e o senhor bocão tem dois kinder ovo Isso, 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 isso Devolva aí nosso Kinder Ovo Já era Delícia Agora você vai ver Vamos pegar ele, Cebolinha Espera aí, eu tava brincando Não, 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 não Agora temos que regar muito Isso, para nascer Uma árvore de senhor porcão Pessoal, se gostaram da história Deem joinha, se inscrevam no canal E escolham outro vídeo, tchau Oi pessoal, que parada é essa aí? É uma fonte, pelo que parece Nossa, será que é uma fonte dos desejos? Melhor ainda, Cebolinha É uma fonte de chocolate Deixa eu provar Hum, é o melhor chocolate do mundo Uau, eu quero provar também Hum, que delícia É, mas essa fonte é minha Sai fora Sai Pikachu, ela é minha Sai, sai Nossa, crianças Calma, calma Tem chocolate para todo mundo Inclusive para mim Ah, nem é só meu E eu não quero dividir Quem disse que esse é o seu, Josh Pig É meu também Sai fora, meninos Eu quero também Eu quero também Ixi, peraí gente Olha isso Olha o tanto de chocolate Que está jorrando da fonte Ah, é melhor Só mais chocolate Melhor nada Essa não Olha isso pessoal Está lagando tudo de chocolate Essa não Dois minutos Depois Nossa pessoal Se continuar assim A gente vai se afogar no chocolate Ai, ai E agora? Oi pessoal Eu posso me juntar a vocês? Seu abocão Chama ajuda Porque se continuar assim A gente vai se afogar Chame alguém Chame algum super herói Rápido Oh, ok, ok Então espere aí Não sai daí A gente não ia conseguir sair daqui Nem se quisesse Vai logo Oh, oh, tá Oi amigos Oba Chocolate Uai Mas, mas Isso Isso não é um super herói Que possa nos salvar É só É só seu primo Shrek guloso Por isso mesmo Eu e meu primo somos gulosos E vamos comer Todo esse chocolate delicioso E vamos salvar vocês Um minuto depois Ei, vocês conseguiram nos salvar mesmo Nossa, vocês foram melhor que super heróis E nós, o que podemos dar? A vocês Com agradecimento Ah, o que vocês podem dar pra gente? O que você acha, primo? Ah, não sei Tem mais chocolate aí? Ai, nossa Esse pessoal gosta mesmo de chocolate Pessoal Se gostaram do vídeo Dá um joinha E não se inscreva no canal Tchau Oi, José Boquão Pica e esconde Pica e esconde Bocão Conta até 10 Que a gente vai se esconder, tá? Ok, ok Mas vão rapidão Porque eu conto muito T-t-t-tíssimo rápido Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oi, moço Tudo bem? Sou a senhora Bocona Eu sou a nova vizinha Ah, tudo bem Tudo bem Tudo bem Estou com fome Estou procurando algo pra comer Você tem comida pra me dar? É, claro, claro Espera aí Eu vou buscar Ai, ai Acho que estou apaixonado Aqui Eu tenho esse saco aqui E tem muita comida, meu amor Ou quer dizer Senhora Bocona Dá aqui comida Oba Me dá Comei Ai Nossa Que delícia Tem mais comida aí? Ixi Acho que acabou Mas Mas eu Eu amo ela E preciso conquistar O coração dela Já sei Espera aí Senhora Bocona Vou trazer mais comida Você me achou mesmo, hein Senhor Bocão Você é bom mesmo Me pica e esconde O que, o que? O que está fazendo? Ah Que delícia Tem mais desses aí? É muito gostoso Claro, claro, claro Claro, claro Meu anjinho Eu vou buscar Tudo bem Espera aí Espera aí Aqui, aqui Achei Achei mais três Toma, toma Ah, não Ah Ai Estou quase satisfeita Se você achasse mais um Eu ficaria tão feliz Ah Onde será que o George Pig Se escondeu? Ai, ai Já volto Sai daí Eu ganhei O senhor Bocão Não me achou Oi, oi, oi Tudo bem? Você parece o senhor Bocão Eu sou a senhora Bocona Ah, muito prazer Eu sou... Ei, eu sei quem é você Você é a comida Que o senhor Bocão Me dá Vem aqui Vem aqui Ah, o que? Você tá maluca? Não sou comida Sou o George Pig É comida sim Você não me engana Vem aqui Vou te comer Ah, socorro Ai Sai, sai Ai Ah, então você está aí George Pig Nossa, senhor Bocão Essa maluca Tá querendo me comer Me ajude Ah Espera aí Onde estão meus amigos? Ah Não acredito Essa malcrega Comeu todos eles Precisamos salvá-los Me ajude Mas foi ele Que me deu seus amigos Pra comer, George Pig Eu não sabia Que vocês eram amigos Ora, bola, senhor Bocão Comer os amigos é errado Já sei Eu tenho comida aqui Senhora Bocona Você quer mais comida? Sim, claro Manda aí Toma Mas é pimenta Eu já te pegue no sabor De novo Aê Senhor Bocão Por que você nos deu Pra ela comer? Nós somos seus amigos E não se come os amigos Ah É que eu Pra falar a verdade É que eu estou apaixonado Pela senhora Bocona E quis impressioná-la Desculpem, amigos Ih Você está apaixonado por mim? Sim Sabe Eu acho que aquela coisa De amor à primeira vista Existe mesmo Não precisava me dar comida Pra eu gostar de você Mas Não se compra O amor Não se compra Se sente Me dá um beijo aqui Mua Nossa Beijo é melhor que comida Que nojo Pessoal Se vocês gostaram Do episódio aqui Dá um joinha E não se esqueçam De se inscrever no canal Até a próxima Meus amigos E minhas amigas Tchau E escolha outro vídeo Não se esqueça Tchau 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 Tchau